Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Algo ou desses três estará afetado e haverá um desequilíbrio e esse desequilíbrio trará consequências para a sua estabilidade emocional. Espiritual. Muitas pessoas hoje, infelizmente, meus irmãos, temos que falar isso. Só que não é divulgado isso, esses índices, esses números não são divulgados, mas existe um número crescente de suicídios por conta da depressão e da ansiedade em jovens. Não se ouvia falar isso? Jovens. Pessoas tranquilas que você olha e de repente se ouve dizer que aconteceu tal coisa. Jovens. E isso nós imaginávamos que era distante de nós e agora está entrando na nossa comunidade. Aí fala, ah, acontece até com os muçulmanos. Aí temos que ver quem são esses muçulmanos. São coerentes? Estão praticando o islam como Deus nos ensinou? O rabino subhanahu wa ta'ala, no Qur'an, ele nos dá dicas, ele nos dá orientações para que sejamos pessoas felizes. O rabino subhanahu wa ta'ala, ele diz, prestem atenção. Essa é a prevenção. Quem fizer o bem, quem fizer boas ações, sendo homem ou mulher. Enquanto fiel, enquanto crendo, enquanto acreditando, vejam. A ação, mas está aliada a crença, a acreditar. Eu não faço as coisas automaticamente. Eu não faço as coisas no piloto automático. E muitos de nós, muitos, e muitas vezes eu me pego nisso, a nossa oração é feita de forma mecânica. Brasil.